Pelo tamanho da toalha, espero que eu soe bastante hoje. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, tudo bem? Cumprimento umas 20 pessoas bonitas aí perto de você, só os bonitos. Amém? Aleluia, Senhor te adoramos, Senhor te adoramos, Senhor te adoramos nesse lugar, te adoramos nessa noite. Obrigado por estar aqui conosco, Senhor. Obrigado por se fazer presente, por nos abençoar tanto, Senhor. Obrigado porque não somos merecedores, eu me conheço e eu sei que eu não mereço. Mas nós estamos aqui pela tua graça, Senhor, pelo teu amor. E por isso nós nos submetemos a eles, Senhor. Submetemos a tua glória, submetemos ao teu amor o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Senhor, nos esconde na tua glória. Nós queremos ouvir. Queremos ouvir o que o Senhor está fazendo, queremos ver o que o Senhor está fazendo para nos comprometer com isso, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Ouvir as tuas diretivas, ouvir os teus mandamentos, Senhor. Fala conosco aqui nessa noite. Leva o nosso coração em lugares que nós nunca fomos em ti, Senhor. Lugares que ainda não conhecemos da tua palavra. Revelações profundas e ocultas que foram escondidas para este tempo, Senhor. Nos faz ver, Senhor. Nos faz entender, Senhor. Que possamos dar respostas concretas para aquilo que o Senhor está fazendo. Submetemos o nosso coração, Senhor, a nossa vontade. Damos uma voz de comando à nossa alma. E declaramos a alma quieta de dentro de mim. Você não está aqui para governar, alma. Você está aqui para ser restaurada e governada pela palavra de Deus. Por isso, Senhor, leva-nos além dos sentimentos. Leva-nos além dos afetos. Leva-nos além, Senhor. Nós queremos andar em lugares que nossos pés nunca pisaram na eternidade, Senhor. Senhor, a eternidade já veio, Senhor. Ela já está aqui porque o Senhor habita em nós. E o Senhor é o Deus eterno, o trino, Deus. Por isso, nós queremos, Senhor, nos submeter à tua glória. Guarda nossos filhos, nossa casa. Guarda tudo que leva nosso nome, nosso sobrenome. Porque nós vamos entrar, Senhor, nesse lugar. Nós vamos entrar no lugar, Senhor, Deus. Pedimos que o Senhor desvende os mistérios ocultos, Senhor. Que está no Senhor. Só o Senhor sabe. Nos dá de presente hoje, Senhor. Revelações. Fala ao nosso coração. Fala às nossas vidas, Senhor. Manifesta a tua palavra. Manifesta o teu amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado. Se você tem juízo, é melhor você ir embora agora. Fala para ele. Se você tem um pingo de juízo, é melhor você ir embora agora, meu filho. Porque Deus vai te pegar aqui hoje. Fala, fala. Fala para ele. Diga, Senhor. Senhor. Deus vai te pegar aqui hoje e vai mexer em você por dentro. Nós, a gente sempre diz lá no ministério, Deus vai te pegar por dentro. Vai organizar as coisas dentro do seu interior. Aleluia. Um homem organizado interiormente, irmão, já era. Uma pessoa que é organizada interiormente, que tem as coisas organizadas. O que é revelação, o que é conhecimento, o que é aplicação. Porque nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a revelação, que a profecia, ela tem esses três elementos. Ela tem a revelação, a interpretação, a interpretação e a aplicação. Então, nós nunca tivemos num ambiente com tanta revelação. O problema não é a falta de revelação. É a falta da interpretação correta. Porque a forma que interpretamos é a forma que aplicamos. E se a gente interpretar errado, a gente vai aplicar errado. Aleluia. E o Senhor está fortalecendo a sua igreja na terra. Amém? Porque é o que Deus vai fazer, que vai fazer pela igreja. Amém? As duas instituições constituídas por Deus na terra. É a família e a igreja. E Deus vai fazer pela família. E vai fazer pela igreja. Amém? Por isso que a arca, antes de chegar em Jerusalém, ela tinha que dar uma passadinha na casa de Obed e Edom para abençoar a família dele. Porque primeiro Deus faz a partir do lar. Amém? Deus não vai fazer nos templos sem fazer primeiro nos lares. Por isso que Deus está mexendo com a gente. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado. Eu falei para você ir embora. Melhor você ir, meu filho. Aleluia. Aleluia. Bom demais estar aqui, irmãos. Toma o seu lugar, fica à vontade. Bom demais estar aqui. Estamos felizes de poder estar aqui. A gente já falou hoje de manhã lá em São Paulo. E amanhã a gente está indo para Minas Gerais. E o nosso voo era só amanhã. Para Minas. Eu pensei que era hoje. A tarde. Aí, quando a gente foi ver a passagem, não é só sexta. Aí eu liguei para o pastor Djalma. Eu disse, Djalma, nós vamos estar aí quarta-noite, quinta-de-manhã. O que é que eu vou ficar fazendo no hotel quinta-feira à tarde? Eu quero dar uma chapadinha, irmão. Vamos dar uma pregadinha. Eu disse, vamos ter que dar uma pregadinha, né? Nós já estamos orados. Vamos, não é? Eu disse, eu já estou orado. Vamos dar uma pregadinha. Ele disse, espera aí que eu vou ligar para o Fred lá. Eu sou o pregador que me oferece para pregar. Você está vendo? Porque ninguém mais quer, irmão. Aleluia. E nós estamos felizes de estar aqui com os irmãos, amém? Está comigo o pastor Cristiano. Os irmãos que vieram de Ribeirão Preto. Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, nosso filhão lá em Ribeirão Preto. Homem de Deus. Aleluia. Pastor Djalma. Está conosco o Rubão também. O Rubens. Nosso motorista que voa abaixo. O Rubens é uma bênção. E nós viemos para servir os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fred. Amém? Obrigado. Eu pensei que o professor Fred tinha uns 23 anos. Fiquei assustado quando ele me falou a idade dele hoje. Mas é um menino ter 23 anos? Um menininho novinho? Lembra de mim quando ele traz o teu reino, amém? Rapaz, que adorme no formal, não fica velho. Mas é bom estar aqui. Estou muito feliz de rever o grande amigo, o pastor Dario. Profeta, um homem de Deus que ministrou muitas vezes já no meu coração. Louva a Deus. Presente de Deus rever você aqui, Dario. Benção. Louvado seja Deus. Pastor Romário, Deus abençoe. Bom estar aqui, irmãos. Pastor Wagner, lá de Biritiba. O Juninho. Juninho, pastor Júnior, não é assim, Juninho? Está brincando. Amém, irmãos? Eu gosto de pregar para quem gosta de ouvir, amém? Então estende a mão para cá e me abençoa. Diz, Senhor, abençoa esse cara aí. Usa ele. Ele não merece, não, Senhor, mas usa ele. Aleluia. Senhor, tem misericórdia desse cara. Ele não merece nada, mas por favor, ajuda ele, Senhor. Usa ele poderosamente. Recebo. Vai, ora aí, irmão. Ai, que oraçãozinha fraca, irmão. Ora mais. Bota peso aí nessa oração, meu filho. O bom de você estar num lugar que você não precisa pregar. As pessoas arrancam a palavra do altar, amém? O bom é você estar num lugar que você prega. E hoje eu vim assim, eu vim desarmado. Eu estava ali no iPad, pegando umas mensagens. O Senhor disse, não, pega a Bíblia e deixa o resto comigo. Então eu vou entrar naquilo que o Senhor está falando aqui hoje. Amém? Nós vamos navegar um pouco aqui, vamos entrar no rio, vamos deixar as águas subirem, amém? Você pode dar glória a Deus, você pode pular, dançar, pode subir lá em cima, descer no tirolesa. Pode fazer o que você quiser. Mas presta atenção no que você vai ouvir. Amém? Porque o que você vai ouvir vai mudar a sua vida. Não é porque eu vou falar. Porque Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. É porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E Deus construiu tudo pela palavra. E Deus sustenta tudo ainda pela palavra. Deus disse, haja luz e ageu. E ouve luz. Deus disse, haja luz e ouve luz. Mas o sol, Ele só fez no quarto dia. E já havia luz no primeiro. Porque não é o sol que ilumina o dia. É a palavra. Deus fez o sol para governar o dia. E a lua para governar a noite. Deus disse, haja luz. E ouve luz no primeiro dia, diz a Bíblia. E o sol, Ele só fez no quarto. E já havia luz no primeiro. Por quê? Porque tudo é a palavra. Por isso que a Bíblia diz que no princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo veio ao mundo. E o verbo era a luz do mundo. A sua palavra é a luz do mundo. E sabe o que eu aprendo depois? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Depois Ele disse, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois Ele disse, vós, sois a luz do mundo. Sabe o que Ele está dizendo? Agora a minha palavra eu transferi para você. Por isso que Ele te chama de carta viva. Você é a extensão da palavra de Deus. Escrita e lida em vossos corações. Você é a extensão da palavra de Deus. Pensa nisso, irmão. Isso é mais do que ser crente. É mais do que ir a uma igreja. É você entender o que você carrega. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3. Vós sois cartas vivas. Sabe o que é uma carta? Uma carta tem um remetente e um destino. Ou seja, Deus escreveu em você para alguém ler. E você não pode abrir a correspondência e violar a correspondência. Você não pode botar aí o que você quer. Quando você vai falar do Evangelho, você não pode dizer, ah, eu penso assim, o que você pensa não interessa. Porque não é o que você pensa que salva as pessoas. É a palavra de Deus. Eu não posso acrescentar nada na carta. Violar a correspondência é crime. Então eu vou abrir o selo aqui hoje e vou deixar. Amém? E o que você não entender que está lendo, eu também não entendo porque não fui eu que escrevi. Então eu sou só a carta. Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 3. E foi muito bom vir aqui, porque daí o pastor Djalma veio junto e eu pude ficar mais tempo com o meu amigo. Nós temos uma aliança que não está firmada em dinheiro, não está firmada em placa, não está firmada em estatuto, está firmada em afetos e entranháveis compaixões de aliança. Amém? Nós temos que ser fiel, leal à aliança. Não leal aos sentimentos. Às vezes, pelos sentimentos, as pessoas perdem as alianças. Seja fiel à aliança. Cutuca o irmão que está do seu lado, eu avisei para você ir embora. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo de número 6. Ele diz assim. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais, muito mais, excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não é, não o é em comparação com a glória inexedível. E se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, não usamos de muita ousadia no falar. Ou melhor, portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Por quê? Porque eu tenho essa esperança. E não somos como Moisés. Olha o que Paulo diz aqui, olha o que Paulo é doido, irmão. Olha o que Paulo está falando aqui. Nós não somos como Moisés. Pode ser assim, nós somos melhor. Não, 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 esse Paulo não tem juízo. que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos foram emboltados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, oi, oi, então o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória, em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Diga para o irmão que está de ser lado, o ministério do Espírito é maior. Diga, o ministério do Espírito é maior. Quando eu li isso aqui a primeira vez, quando eu entendi isso aqui a primeira vez, quando eu ouvi isso aqui a primeira vez, eu também assustei. Pau dizendo, nós não somos como Moisés. O homem precisa estar em Deus para dizer uma coisa dessa, irmão. Moisés, o maior legislador da Bíblia, Paulo diz, nós não somos como ele. Porque o ministério da letra é diferente do ministério do Espírito. Porque o ministério do Espírito, ele não sente, ele sabe. O que sente é a alma. Alguém me perguntava esses dias, pastor Luiz, você já percebeu? Lá no meu irmão, alguém me falou. Eu me lembro quando o senhor era mais evangelístico, e o senhor fazia, receba, caía todo mundo na unção. O senhor lembra disso? Eu digo, lembro. Ele diz, por que as pessoas não estão caindo, mas não são? Eu digo, porque agora Deus está derrubando elas por dentro. Deus está derrubando os conceitos, resgatando o princípio, restaurando valores. agora Deus não precisa mais dizer, receba poder e a gente cai. Agora a gente se joga. Porque quando a gente tem um encontro com a realidade, com a glória de Deus, a gente mesmo baixa a cabeça e diz, meu Deus, eu não sou crente, tem misericórdia. E a gente até media a dimensão do culto. Tinha uma pessoa lá no meu banco, ela dizia, pastor, hoje o culto estava bom, caí três vezes na unção. E alguém me dizia, rapaz, hoje foi bom, porque a gente tem essa dimensão. A gente mede o culto, de acordo com as manifestações. Agora nós precisamos entender que, há tempo e modo para todas as coisas, irmãos. Amém? Há um tempo e um modo para todas as coisas. Quando muda a estação, tem que mudar a roupa. Amém? Mudou o tempo, tem que mudar o modo. E às vezes nós ficamos do mesmo modo, achando que as armas velhas vão agariar, vão fazer coisas novas. Ah, mas Deus não muda, pastor. Deus não muda, mas Ele se move. Aleluia! Deus se move. Nós precisamos entender a velocidade que nós estamos andando hoje no Senhor. O meu bisavô, ele tinha uma fazenda. O meu avô tinha uma chacra. O meu pai tinha uma horta. E eu tenho um abridor de lata. Rapidinho. As coisas, elas ficaram mais rápidas. Não podem, agora, essa rapidez não pode roubar a essência. Não pode roubar, não podemos vulgarizar a presença de Deus. Porque agora as coisas têm que ser rápidas. É o fast food gospel. Não, não pode ser assim. Nós precisamos gastar tempo com aquilo que é prioridade na igreja. Com aquilo que é prioridade, oração ainda é prioridade. Jejum ainda é prioridade. Aleluia! A vida santa ainda é prioridade. Isso as coisas não vão mudar. Os princípios elementares da fé não vão mudar. A meditação da palavra ainda é prioridade. Aleluia! Então nós não podemos trocar, mudar as regras, irmãos. Agora nós precisamos entender que mudou o tempo, tem que mudar o modo. A arca de Noé foi feita para um tempo. Noé levou 120 anos para fazer uma arca, ainda que alguns rabinos dizem que foi uns 100 anos, alguns dizem que foi 90. Ok, isso também está no crônus, também não tem muita relevância. Mas ele levou 120 anos para fazer uma arca que ele usou por um ano só. Já pensou você trabalhar numa obra por 120 anos para usar um ano só? E aí quando chega o dia de você soltar a arca, você diz, está amarrado, eu não vou soltar. Porque foi Deus que me deu. É muito difícil você largar uma coisa que foi Deus que te deu. Mas até o que Deus te dá tem um tempo determinado para você se manifestar naquilo. Aleluia! O maior trabalho de Noé não foi construir a arca. Não foi... Foi reconstruir o mundo depois que saiu da arca. Porque Deus deixou ele na terra para reconstruir. Aleluia! Então o nosso maior trabalho não é abrir um ministério. É reconstruir a cidade a partir desse ministério. Essa é a hora que você diz é verdade. O maior trabalho nosso não é começar uma igreja. É entender o que é a igreja qual o papel dela na cidade. Qual é a transformação porque se eu não entender sacerdócio se eu não entender igreja eu não vou entender reino de Deus. E aí a gente vê hoje muita gente pregando sobre o reino de Deus que não entende nada que está falando. Reino de Deus não é o meu mundo, irmão. Reino de Deus é o que Deus estabelece. E no reino de Deus o reino de Deus é estabelecido no tempo de Deus. E no tempo de Deus você não pesca é o peixe que pula dentro da rede. Amém! No tempo de Deus Adão já nasceu grande. No tempo de Deus o jardim já estava pronto. Porque no tempo de Deus você não só funciona você flui no tempo de Deus. e nós precisamos entender isso se eu não entender o que é o meu sacerdócio eu vou achar que Deus só me usa quando eu estou com o microfone na mão. Amém! O fato de eu entrar num avião não significa que eu sou um passageiro. Eu sou um agente naquele lugar. O fato de eu entrar num restaurante não significa que eu sou um cliente. Eu sou um sacerdote. A ideia de Deus sempre foi sacerdote. O sacerdócio de todos os santos. Ele diz nós somos sacerdócios sacerdócio real e nação? Se o sacerdócio não for real a nação não vai ser santa nunca. Então primeiro eu preciso entender o meu sacerdócio real. O que é meu sacerdócio? O que é um sacerdócio? É ocupar os lugares vazios. Você trabalha numa empresa você é um agente naquele lugar. Você não precisa esperar o domingo para Deus te usar. Aleluia! Você não precisa esperar o domingo para Deus te usar. Quando nós nos juntamos no domingo numa célula num grupo nós estamos ali para celebrar junto o que Deus está fazendo. Aleluia, irmãos! Porque nós somos agentes de transformação. Em qualquer lugar que você está você está ali para estabelecer o reino de Deus. Agora eu preciso entender o que é sacerdócio. Para juntos juntos nós nos reunimos como igreja. E como igreja estabelecemos o reino de Deus. Aleluia! Porque se não sabe o que vai acontecer? Eu vou toda semana para a igreja buscar uma benção. E eu não vou entender que eu já posso ser uma benção. Ser tu uma benção. Aleluia! Você está esperando um pregador pôr a mão na sua cabeça quando Deus está dizendo para você ser tu uma benção. Ser tu uma benção começa a transformar a tudo que está ao seu redor. Pastor, mas o senhor não vai orar? Vou, vou, pôr a mão na sua cabeça. Só que a ideia original de Deus é que todos fossem profetas. Que todos profetizassem. A ideia original de Deus é que todos fossem sacerdotes. Que todos fossem agentes de transformação no seu ambiente. Essa é a ideia original de Deus. A ideia original de Deus quando Paulo diz que nós não somos como Moisés o que é que Paulo está tentando dizer? ele está tentando menosprezar Moisés dizer Moisés não é Moisés não, Moisés não. Não. Nós precisamos entender para poder entender o que é que Paulo estava tentando dizer. Se você ler isso no capítulo 19 quando Deus diz para Moisés Moisés vai lá tira o povo do Egito e traz aqui no Sinai para que me adorem. Na realidade Deus deu duas coisas para o povo naquele dia. Deus tinha uma terra para eles e uma descendência espiritual antes de caminhar para a terra Deus parou eles no Sinai e se você ler do capítulo 19 você vai ver que Deus chama Moisés e Deus diz Moisés diga para o povo se prepararem porque no terceiro dia eu vou descer diga para eles não tocar no monte porque eu vou descer e eles serão para mim um povo uma nação santa a minha propriedade peculiar ou seja a minha propriedade particular embora toda a terra seja minha Moisés aí Moisés desce do monte e diz ó Deus falou comigo ali e Deus diz para a gente se preparar porque ele vai descer e quando ele descer ele diz que nós vamos ser a nação dele embora toda a terra seja dele ele escolheu a gente aleluia aí o povo disse Moisés diga para Deus que o que Deus mandou fazer nós vamos fazer mas Deus não mandou fazer nada Deus mandou ouvir Deus disse se eles ouvirem a minha voz esse é o problema nós queremos fazer sem ouvir e aí a gente acaba fazendo coisas que Deus não mandou porque nós temos muita vontade de fazer e isso não fizemos por maldade fizemos porque somos criativos somos seres criados com sabedoria e graça para criar também aleluia mas a gente quer fazer e a gente quer fazer e a gente só acha que Deus nos usa só quando a gente está fazendo porque nós temos a ditadura do merecimento você já viu que a gente tem dificuldade de celebrar uma coisa que a gente ganhou sem merecer por isso que a gente tem dificuldade de celebrar salvação até hoje a religião nos ensinou a fazer alguma coisa para ser salvo e Deus disse isso não vem de vós é dom de Deus Efésios 2 versículo 8 isso não vem das obras para que ninguém se glorie aleluia sabe o que Deus está dizendo você não fez nada para ser salvo cara foi eu que te salvei não foste vós que me escolheste foi eu que escolhi a vós foi eu que escolhi a vós aleluia mas até hoje a religião diz que você tem que fazer algo uma penitência você tem que pagar um preço para ser salvo tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse é nossa herança toda a vida todo o poder tudo que Deus tem para dar abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá maior é o que está do que o que está bem maior é o que está a fé que a Bíblia ensina não é uma fé para conquistar é uma fé para suportar porque tudo que Jesus conquistou é seu e aí você está fazendo campanha para ganhar coisa que já é sua e por que que Deus não me dá porque você não cresceu ainda para receber não se dá herança para a criança herança é só para os adultos por isso ele diz crescei na graça e crescei no conhecimento para receber o que é seu minha filha mais velha tem 31 anos meu filho mais novo tem 10 em 2012 nós ganhamos uma caminhonete de oferta de alguns irmãos da igreja e eu botei ele no carro para dar uma volta ele disse pai que carro massa quando eu crescer dá esse carro para mim eu digo já é seu é meu eu digo claro você é meu filho você é herdeiro mas eu não posso dirigir isso não você não tem idade para isso mas já é seu tem muita coisa que já é sua mas você não pode pilotar ainda tem muita coisa que já é sua e aí é onde entra a igreja você já tem o sacerdócio para tomar posse do que é seu aí é onde entra a igreja a comunhão é que nos faz crescer as contendas as brigas irmão batendo irmão falando mal do outro isso que faz a gente crescer aleluia igreja é coisa boa aleluia a igreja que faz a gente crescer por isso que quem cresce na vida sozinho fez alguma coisa errada no caminho você está aqui para me ajudar a crescer confronto me ajuda a crescer perseguição me ajuda a crescer crítica me ajuda a crescer e o pior eu tenho que crescer sem me ofender porque um bom líder não pode se ofender um líder que não se ofende é uma semente para a unidade um líder que não se ofende um José do Egito ele não se ofende ele disse vocês fazem mal para mim mas Deus transforma em bênção aleluia e me trouxe na frente para guardar vocês com vida aleluia eu preciso entender o que eu estou fazendo na igreja por isso que a igreja é de pedra não é de tijolo porque pedra a Bíblia diz que Deus não recebia sacrifício em altares de tijolos porque tijolo é tudo o mesmo naipe e Deus ama as diferenças por isso que obreiro não pode ser feito em série por isso que a gente não pode fazer pessoas em série na obra tem que ser de pedra pedra tem pedra redonda tem pedra bicuda tem pedra quadrada tem pedra pedra áspera tem pedra cara fechada e uma pedra vai se encaixando na outra até formar esse altar e Deus antes de mandar fogo do céu Elias primeiro restaurou o altar do senhor que estava em ruína Elias pegou as doze pedras que os sacerdotes tiraram lá do meio de Jordão do capítulo 3 de Josué quando Deus disse quando vocês se juntarem isso seja um memorial a primeira coisa que Elias fez foi juntar aquelas doze pedras para depois Deus mandar fogo do céu então enquanto não houver comunhão não tem fogo irmão tem só animação mas eu amo meu irmão ama mesmo você aceita as diferenças dele você suporta as diferenças porque a beleza do corpo é as diferenças beleza do corpo é a diferença se as diferenças não estão contribuindo para aquilo que estamos construindo então é Babilônia que estamos fazendo não é o corpo de Cristo porque a Babilônia teve que parar por causa da diferença agora no reino não quando eles estavam no cenáculo em 120 pessoas orando lá em Atos capítulo 2 a Bíblia diz que veio fogo e eles começaram a orar em novas línguas e havia pelo menos 17 nações naquele dia em Jerusalém e todas elas entenderam cada uma no seu idioma sabe o que eu aprendo aqui? quando a glória vem todo mundo entende do seu jeito mas todo mundo recebe e todo mundo entende quando é Deus quem dá cada um entende não importa se você está vestido de terno e gravata ou se está vestido de tatuagem todo mundo vai entender o seu idioma aleluia todo mundo vai entender na sua vida da sua forma do seu jeito e o que precisar mudar Deus vai mudar na sua vida pode ficar tranquilo Deus sabe arrancar as coisas boas de você então Deus falou para Moisés diga ao povo se preparar o povo diz o que é para nós fazer a gente faz Deus não mandou fazer nada Deus mandou se vocês ouvirem a minha voz se vocês ouvirem a minha voz três dias depois Deus desceu e quando Deus desceu ele desce com tudo porque Deus gosta de aparecer quando Deus veio ele veio com tudo houve clangor de buzina um monte tremeu fomegou depois você lê êxodo 19 e 20 e a Bíblia diz que quando Deus desceu o povo saiu correndo de medo e o Moisés ficou no meio e Moisés dizia gente vem cá e o povo não e Deus dizia calma Deus e Moisés dizia segura a onda aí Deus vai dar tudo certo Moisés entrou no meio e disse vem gente o povo disse Moisés não fale Deus conosco para que não morramos fala tu e ouviremos e aí Deus disse Moisés deixa o povo ir Deus trouxe Moisés para o monte e Deus escreveu o povo não me quer Moisés não quer ouvir a minha voz então escreve aí para eles não matarás não roubarás não, não, não já que eles não querem intimidade relacionamento então eu vou dar regras para eles então aprenda uma coisa a graça não veio depois da lei ela veio antes a lei foi para quem rejeitou a graça porque eles foram salvos do Egito sem mover uma palha sem mover um dedo foi Deus quem fez tudo isso é graça a graça é como uma escada rolante não é você que sobe ela é ela que sobe você aleluia você entra nela e ela leva você para o alto aleluia Deus disse escreve aí Moisés eles não querem me ouvir então pelo menos eles vão ler por isso que Paulo disse que o ministério da letra não é comparado com o ministério do espírito aí ele escreveu não matarás não roubarás não adulterarás não, não, não aí Moisés vem com a tábua quando Moisés chega o povo está adorando um bezerro e é interessante aí eu entro aí junto com o meu amigo pastor de Jauma que falou disso lá no ministério Mervan num retiro de pastores o povo não pediu para Arão fazer um bezerro o povo não disse Arão dá um bezerro para a gente não, o povo disse Arão dai-nos um Deus e por que que Arão deu o bezerro porque era o Deus dele ainda e o povo sempre adora o Deus o seu líder se o Deus do líder é dinheiro o povo vai adorar dinheiro se o Deus do líder é a fama o povo vai adorar a fama mas se o Deus do líder é o senhor dos exércitos o povo vai adorar a Fred o Deus que o líder está adorando porque até hoje sem querer sem perceber nós ainda dissemos fala tu Fred e ouviremos fala tu Luiz Hermínio e ouviremos fala tu Djalma e ouviremos fala tu Dario fala tu Romário e nós ouviremos mas não fale Deus para que não morramos e aí é muito melhor vir só no domingo na igreja ouvir o pastor que eu não preciso morrer aí eu não preciso morrer aí eu posso continuar a viver a minha vidinha e aí eu ouço o pastor dou uma oferta ainda que eu tenho uma oferta domingo muito boa e aí eu não preciso morrer eu posso levar uma vida rasa cristã seus dias de vida rasa estão acabando meu amigo nesse tempo não tem vida rasa para ninguém o senhor está falando com a sua noiva com a sua igreja porque a noiva é do noivo e quer saber quando ele fala o que acontece a gente morre morre pro eu e quer saber você só entende o que Deus está fazendo se estiver morto se você não tiver morto você não entende o que e mais vezes a gente prega prega pra pessoa intelectual pessoa que estudou uma vida inteira e você prega as vezes a pessoa não entende o que você está falando porque isso não está no campo da intelectualidade está no campo da renúncia tem coisas que se você não tiver morto você não entende o que as escrituras estão tentando dizer pra você você tem que estar morto porque eu tenho que estar morto porque há uma profecia João capítulo 5 versículo 25 diz que virão dias em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que ouvirem viverão se você não tiver morto você não entende o que a Bíblia está dizendo você só vai procurar palavras boas pra acoplar na sua vida você vai fazer uma caixinha de promessa e botar na sua casa pra Bíblia só falar as coisas que você precisa ouvir que você quer ouvir não as coisas que você precisa ouvir e se você não tiver morto você não entende o que Deus está falando Jesus chegou em Betânia João capítulo 11 espera Lázaro morrer primeiro aí Lázaro está morto Jesus chega os discípulos vêm murmurando atrás os discípulos dizem meu Deus o que a gente vem fazer aqui será que a gente vai morrer também Jesus passa os fariseus apontam o dedo e diz ele não deveria ser amigo de Lázaro porque se ele fosse amigo de Lázaro ele estava aqui no dia da doença agora não adianta chegou tarde Jesus chega e Marta se joga no chão mestre mestre se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido Jesus fica pensando ninguém está entendendo nada que eu estou fazendo aqui a Maria chama Maria adoradora quem sabe adoradora entende a Maria vem disse mestre meu irmão está morto porque tu não estavas aqui ele disse gente não estou entendendo nada ele disse alguém tire essa pedra vamos ver se esse cara pelo menos Lázaro vai ver que Lázaro me ouve porque é o único que está morto aqui ele diz Lázaro deixa eu dar uma enfeitada come here please vem cá Lázaro e Lázaro sai e por que Lázaro ressuscita por que porque ouviu e por que ouviu foi o único que entendeu o que Jesus foi fazer ali ninguém entendeu nada o que Jesus foi fazer em Betânia por isso se você não tiver morto você não entende o que Deus está fazendo nesses dias então entenda as vezes daqui do púlpita a gente ministra uma palavra o objetivo daquela palavra agora eu quero falar aos líderes de células o objetivo daquela palavra que você ouviu domingo não é só para você escrever e pregar na sua célula é para matar você querido porque só um líder morto pode gerar uma célula morta mas para que que a célula tem que morrer para que a vida de Cristo entre nela então como é que você vai entrar na fila da bênção se Deus quer matar você como é que você disse pastor Luiz me abençoe como é que eu posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca aquele que não perder a sua vida por amor de mim não é digno de mim não nós temos que perder essa vida para viver a vida que Deus tem para a gente então essa oração o Senhor abençoa os meus caminhos ele vai dizer porque que você não larga seus caminhos e anda nos meus que já estão abençoados salmo 139 salmo 139 verso 16 obrigado senhor diz que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse fez uma biografia minha escreveu uma história e não tinha nem nascido ainda então eu nasci para cumprir o que Deus escreveu sobre mim não é para Deus fazer a minha vontade eu nasci para que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse eu tenho que viver o que ele disse que eu vou viver aleluia quando a esposa de Manoá que não podia ter filho eu já vou entrar no texto de novo mas deixa eu dar uma viajada eu vejo eu vejo cadeias caídas eu vejo como se uma represa rompesse hoje pastor Fred não é porque eu estou aqui Deus sabe que eu vou falar e você julga mas eu vejo que vocês vão entrar em outro lugar no Senhor e não é um lugar só que vai encher cadeiras é um lugar de entendimento sobrenatural de algumas coisas não é só um lugar que vai encher cadeiras vai encher tempos mas vocês vão andar entendidos no assunto entendidos na ciência dos tempos aleluia algumas coisas para você você não vai mais adorar para Deus vir você vai adorar porque Ele já está no ambiente você não vai mais tratar na terceira pessoa aleluia eu sinto romper aqui hoje irmãos estou sentindo mesmo verdade não estou brincando não não é chavão de pregador não eu vim eu vim eu ia pregar uma coisa que eu prego sempre e o Espírito Santo desfecha tudo e abre a Bíblia e deixa que eu falo então escute como Ele prega muito melhor do que eu então eu deixo Ele fazer você vai entrar num ambiente de entendimento agora aprenda uma coisa segura aí a esposa de Manuai eu tenho que falar dela amém? me ajuda é muita revelação segura aí uma coisa que você precisa entender nesses dias ah mas eu vivo pela fé a fé ela não compete com o entendimento a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 versículo 3 que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados que as coisas visíveis foram feitas pelo aquilo que é invisível então o que você pode tocar apalpar ver não é tão significativo como aquilo que você não vê pegou? mas Senhor nós estamos orando para que a glória venha não ore para a glória vir a glória já veio meu amigo quando Isaías teve a visão do céu ele disse toda a terra está cheia da sua glória toda a terra está cheia da sua glória agora Abacuque profetizou no capítulo 2 versículo 14 Abacuque diz toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus sabe o que está vindo agora? nós estamos conhecendo o que estamos carregando é por isso que a gente não precisa mais cair na unção a gente se joga no chão porque a gente conhece o que carrega conhece a unção que tem conhece a graça que vive conhece o poder conhece o propósito eterno sofre pelas perdas mas conhece o propósito eterno de Deus e sabe que não ganhamos nada e não perdemos nada até que tudo se cumpra até que tudo se cumpra toda a terra está cheia da glória Isaías disse agora do que adianta carregar uma glória que a gente não conhece por isso Abacuque profetizou escreve a visão e deixa bem claro esse é o meu papel de pregador é deixar bem claro para você a visão até quem passa correndo corra com ela porque virão dias em que toda a terra se encherá do conhecimento da glória todos conhecerão a glória de Deus você vai conhecer o que você tem e isso não é para ficar soberbo é para você pregar por isso que Paulo disse então nós temos ousadia no falar porque nós sabemos o que carregamos mas isso não é presunção pastor não humildade não é você pensar menos de si é você pensar menos em si é você saber o que você tem e saber que não é seu e saber que não é para você é você entender o princípio da unção pois o Espírito do Senhor está sobre mim pois ele me ungiu para para fazer algo porque se eu não entender o para a unção não faz sentido se eu não entender para que eu recebi não faz sentido o Senhor me dá umção me dá para que Senhor me dá dinheiro me dá recurso para que porque Deus não dá nada sem propósito e também não tira nada sem propósito aleluia nós precisamos entender o que é morrer Deus liberou uma palavra para a esposa de Manoá o anjo apareceu para ela em Juízes capítulo 13 o anjo disse assim mulher tu terás um filho e ele destruirá os filisteus até os consumir aí Manoá chega para ela e ela disse eu tive uma visão Deus mandou um anjo aqui e disse que nós vamos ter um filho Manoá já era velho ela também eles eram estéreos não podiam ter filhos ela ele disse tá bom se ela aparecer de novo me chama aí o anjo apareceu de novo porque Deus respeita a autoridade espiritual aleluia o senhor respeita a autoridade espiritual e aí quando o anjo apareceu ela disse espera aí que eu vou chamar meu marido fala com ele que ele é o cabeça e aí quando o anjo chegou ela disse o Manoá perguntou é verdade que você falou para ela que nós vamos ter um filho ele disse aí o Manoá solta uma pérola ele diz assim quando o menino nascer como será o modo de vida do menino como a gente cria esse menino porque peraí se é o céu que está me dando é o céu que tem que me ensinar eu não posso cuidar das coisas do céu com as habilidades da terra senão eu vou formatar a revelação senão eu vou configurar eu vou desconfigurar eu não posso descodificar a palavra de Deus é verdade é ele disse olha aí olha que coisa linda quando o menino nascer como é que a gente cria como é que vai ser eu nascer desse menino o anjo aponta para a mãe e diz assim a mãe não pode comer comida consagrada e nem beber bebida forte sabe quem é a mãe a mãe é a igreja o pai é ele mas a mãe é a igreja é a mãe que gera e o propósito do filho está sempre na pureza da mãe se a mãe for pura o filho vai gerar o propósito dele o senhor está apontando para a igreja está dizendo assim para nós nesta noite eu falo isso pela igreja brasileira eu não estou falando desta casa eu estou falando da igreja no Brasil eu estou dizendo se nós queremos gerar filhos de propósito filhos que vão destruir os filisteus até os consumir nós temos que entender que nós precisamos parar de comer coisa consagrada e parar de beber uma bebida que não foi Deus que pôs na mesa Paulo disse não vos embriagueis com vinho sabe porque que Paulo falou não vos embriagueis com vinho porque lá em Jeremias 50 tem uma profecia que diz Babilônia embriagou as nações com o seu vinho e Paulo veio e disse olha não se embriague com vinho não beba esse vinho da Babilônia de confusão se enche do Espírito Santo se enche do Espírito Santo cara tem uma unção aqui muito forte desse destravamento hoje escute aí Sansão nasce Sansão faz tudo que não podia fazer embora a mãe foi pura o pai se consagrou Sansão fez tudo que não podia até um dia que ele pegou uma queixada de jumento e disse matei mil homens como uma queixada de jumento aí você sabe a história Dalila engana ele arranca os olhos dele eles põem ele para rodar uma moinha um homem que nasceu com propósito agora está andando em círculos cego sem visão desprovido de qualquer propósito perdeu a visão e está andando em círculo rodando uma moinha quanta gente tem assim irmão na obra de Deus por quê? porque perdeu a força porque saiu do propósito só que daí a Bíblia diz lá em Juízes no capítulo 16 eu acho capítulo que está na Bíblia diz que versículo 22 diz que Sansão passa a mão na cabeça assim e diz assim e está escrito lá assim e o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente sabe o que eu vejo aqui? Deus fazendo de novo aquilo que ele sempre quis Deus sempre vai dar um jeito de trazer a gente de volta para aquilo que ele sempre quis irmão Moisés escreve aí mas essa não era a ideia Deus arrumou um jeito para trazer de volta aquilo que ele quis aí Sansão percebe que o cabelo começa a crescer Dagon está em festa o templo dos filisteus estão em festa depois você lê na Bíblia no capítulo 16 de Juízes uma criança vem trazendo um moço vem trazendo Sansão pela mão o rei dos filisteus diz vai lá e traz Sansão para divertir a gente só que homens de aliança não nasceram para divertir pessoas irmão nós não nascemos para divertir pessoas nós nascemos para alinhar pessoas para trazer pessoas para o propósito para dar destino a elas amém amém irmãos nós não somos stand up não nós somos pregadores do evangelho aleluia em nome do Senhor Jesus aí Sansão põe a mão na coluna põe aqui põe aqui faz a oração que todo crente deveria fazer Sansão diz assim ó Senhor morra eu com os filisteus morra eu ele não está dizendo eu matei mil agora ele está dizendo morra eu e Sansão derruba o templo morre junto com os filisteus e destrói todos os filisteus e o último versículo do capítulo 16 diz assim e Sansão matou mais homens com a sua morte do que com a sua vida quer cumprir o seu propósito você precisa morrer porque Deus havia liberado uma palavra esse menino vai destruir os filisteus até o consumir e o homem de propósito ele pode andar por onde ele quiser Deus vai pegar ele onde ele estiver e vai trazer de volta pode ser uma cadeira de roda pode ser uma maca pode ser a cadeia pode ser uma UTI de hospital ele vai cumprir o propósito de Deus porque está escrito no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse talvez você pensa que pessoas não estão cumprindo o propósito na terra mas elas estão cumprindo o propósito em Deus deixa eu voltar aqui e falar da regra está bom demais aqui não está não matarás não roubarás não adulterarás não, 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 não quando Moisés chega que desce eles estão adorando um bezerro de ouro Moisés fica muito nervoso quebra a tábua Deus mandou quebrar Deus não mandou viu como é rápido a gente sair da glória de Deus e já sair do propósito de Deus Pedro uma hora tem uma revelação tu és o Cristo o Filho do Deus vivo Jesus diz Pedro que palavra que revelação meu amigo não foi carne nem sangue foi meu pai que te revelou dez minutos depois ele diz Pedro pra trás de mim seu capeta pra trás de mim satanás porque tu tu pensa nas coisas dos homens não nas coisas de Deus como é que alguém tem uma revelação dez minutos depois está na prova como é que alguém está com Deus no monte quarenta dias depois desce fica nervoso e quebra tudo Deus diz sobe de novo Moisés e é tão interessante que Deus é lindo ele diz agora escreve você a segunda tábua foi Deus não foi Deus que escreveu foi Moisés ninguém mandou ele quebrar e aí você tem que fazer exatamente como Deus mandou por isso diga pra alguém que está do seu lado não atrase a obra de Deus meu filho você vai ter que voltar pelo caminho que você um dia quebrou pegou isso? e aí irmão? estava assim a regra não matarás não roubarás nunca Deus nunca quis isso essa não era o plano original de Deus quem sabe você não está vivendo no plano original de Deus e aí Moisés de vez em quando o negócio esquentava ele dizia Deus me ajuda Deus dizia sobe Moisés aí Moisés subia o rosto brilhava aí o povo dizia oh meu Deus Moisés está brilhando Moisés descia quando o brilho estava indo embora Moisés tampava o rosto para eles acharem que Moisés ainda estava brilhando Moisés não tampava o rosto porque o brilho estava no rosto ele tampava o rosto porque o brilho já tinha ido embora por isso que Paulo diz nós não somos como Moisés nós não precisamos esconder uma coisa que a gente já perdeu está entendendo? porque Moisés era tímido ele tinha medo que as pessoas não respeitassem ele se ele não tivesse glória por isso que hoje tem um monte de gente inventando um são irmão só para não perder as pessoas inventando uma glória que não existe botando o véu no rosto olha aqui para mim você que é líder você que é ministro você que é um homem de Deus uma mulher de Deus não inventa não se joga no chão se humilha porque o altar precisa de um sacrifício e o sacrifício é você cara aleluia não cria nada para manter as pessoas junto não cria caminhos subterfúgios não cria o plano B deixa todo mundo ver a sua humanidade deixa as pessoas verem se você está comprometido com Deus irmão Deus matou a esposa de Ezequiel para mostrar para ele que a nação estava morta Deus mandou Isaías andar com as nádegas de fora em Jerusalém por três anos para mostrar que a nação estava nua Deus não permitiu Jeremias se casar para mostrar para ele a indignação que Deus estava contra Israel então homens de Deus que não estão comprometidos com aquilo que Deus está fazendo não adianta irmão nós temos que nos comprometer aleluia Deus vai pedir para você fazer coisas só para mostrar para você como está vai ter dias que você vai acordar angustiado não vai saber nem de onde vem essa angústia você vai perder coisas vai perder pessoas que você vai dizer meu Deus por que Deus vai dizer eu estou te ensinando nós precisamos aprender irmãos porque nunca foi a ideia de Deus não matarás não não Jeremias capítulo 7 versículo 20 Jeremias profetizou e disse está escrito lá eu nunca vos pedi sacrifício de bois eu nunca disse para vocês matar bois para mim eu pedi para que vocês ouvissem a minha voz e guardasse os meus mandamentos e aí agora o povo estava em regra o povo que tinha medo de Deus e regra é terrível porque quando você vive num lugar cheio de regra um fica cuidando do outro para ver quem erra vira um bando de fofoqueiro um que aguentando o outro por isso que quando aquela mulher foi pega trouxeram ela e Jesus nem olhou para eles e disse atire a primeira pedra quem não tiver pecado porque a regra a gente sempre usa para os outros não para a gente nós somos tolerantes conosco e arrogantes com os outros quando nós deveríamos ser nós deveríamos ser cruéis conosco nós deveríamos ser implacáveis conosco e não com os outros radicais conosco e tolerantes com os outros mas aí Jeremias profetizou irmãos o lugar de regras aonde o regulamento é forte é porque o relacionamento é fraco um povo que anda com Deus não precisa de muito regulamento porque cada um conhece o seu lugar aleluia o filho que precisa de regulamento é aquele que recebe o horário para chegar e não chega filho que precisa de regulamento é filho desobediente a Bíblia diz que a lei é para o injusto não é para o justo justo não precisa de lei por isso que Paulo profetizou aqui escreveu para mim para você dizendo assim se o ministério da letra teve a sua glória muito maior terá a glória o ministério do espírito só que Jeremias profetizou Jeremias profetizou no capítulo 31 versículo 31 Jeremias disse virão dias que eu escreverei a minha lei no vosso interior eu tirarei da letra de pedra e colocarei num coração de cá virão dias em que eu escreverei a minha lei no vosso interior e ninguém mais ensinará o seu próximo porque todos me conhecerão desde o maior até o menor Jeremias 31 31 está escrito virão dias virão dias que eu escreverei a minha lei no seu interior e ninguém mais vai precisar ensinar o seu próximo e a palavra ensinar ali vem da palavra corrigir vem da palavra instruir Deus está dizendo ninguém mais vai precisar ficar cuidando um do outro porque a minha lei eu vou plantar no seu interior aí Mateus capítulo 5 o sermão do monte está escrito assim Jesus disse ouviste o que foi dito não matarás mas eu porém vos digo se alguém fala mal do seu irmão já o matou no seu coração ouviste o que foi dito regra eu porém eu porém vos digo relacionamento ouviste o que foi dito não adulterarás eu porém vos digo se olhares para uma mulher com olhar impuro já adulteraste com ela ouviste o que foi dito não roubarás eu porém vos digo além de não roubar você tem que ser generoso com o que tem aí eu pergunto para você cristão o que é mais difícil a lei ou a graça a graça ela é muito mais poderosa sabe por quê? porque lá no velho testamento um homem quando ele era pego em adultério ele tinha que ser fragado no adultério tinha que ter duas três testemunhas para que então ele fosse condenado e apedrejado no relacionamento não a lei está aqui dentro é o Emmanuel é o Deus conosco era isso que ele sempre quis lá no Sinai ele já queria isso está presente eu quero estar no vosso meio se vocês ouvirem a minha voz agora a voz não vem de fora para dentro é de dentro para fora de dentro para fora vem queimar em mim de dentro para fora até me consumir de dentro para fora pegou isso? no velho testamento você tinha que ser pego em adultério no novo testamento quando você olha para uma mulher que não é sua esposa e você olha e fica olhando e a deseja e aqui dentro ele diz ô acorda aí cara é na hora meu amigo e aí você você tenta disfarçar porque ninguém viu mas ele está aqui dentro do filho fácil aí você tenta escapar mas não dá porque agora é presente sabe por isso que é onde há o espírito há liberdade porque é onde há o espírito você pode resolver na hora meu amigo aleluia onde há o espírito você não precisa ser pego você pode dizer Deus me perdoa Senhor tem misericórdia de mim por isso que é onde há o espírito ali há liberdade por isso Paulo disse nós não somos como Moisés que punha o véu no rosto para que as pessoas não notassem o fim daquilo que desvanecia você não precisa mais esconder se você está mal diga que está mal está cansado diga que está cansado seja tu homem seja tu homem não é pecado ser homem pecado é tentar ser Deus diante dos homens aleluia criar coisas que Deus não mandou você criar diga para Deus quem você é diga quem você é para Deus porque Deus só pode te abençoar se você reconhecer quando Isaías viu a glória ele disse ah eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram a glória de Deus quando ele disse eu sou um homem de lábios impuros na hora um anjo correu no altar pegou uma brasa e passou no lábio dele e disse a tua maldade foi tirada eu tenho por mim que se Isaías dissesse eu sou um homem de ouvidos impuros o anjo tinha passado a brasa no ouvido se ele dissesse eu sou um homem de mente impura o anjo tinha passado a brasa na mente porque Deus só toca onde você reconhece por isso diante numa igreja irmão que a glória de Deus é presente é permanente o juiz é imediato por que que você acha raciocina comigo aqui por que que Ófine e Finéas faziam o que queriam os dois filhos de Eli lembra dos dois filhos de Eli Ófine e Finéas Ófine e Finéas roubavam maltratavam adulteravam pecavam faziam o que queriam comiam o sacrifício antes de estar assado por que que não tinha juízo pra eles porque a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3 que naqueles dias a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes num lugar onde não tem profecia sem profecia o povo se corrompe sem profecia sem revelação sem a presença manifesta do Senhor irmão as pessoas vivem pecando sem problema nenhum e não há juízo e não adianta criar regras não adianta você criar regras pra parar o pecado porque a única pessoa que convence do pecado da justiça do juízo é o Espírito Santo então não adianta a gente criar regra pra as pessoas parar de pecar a gente tem que atrair a presença de Deus porque a presença de Deus que alinha cada osso no seu osso quando Ezequiel profetizou no vale cada osso correu para o seu lugar ófine e finesse pecavam e faziam o que queriam e não tinha juízo por quê? porque a presença não era frequente agora por que que na Dab e Abiú os dois filhos de Arão quando entraram em Levíticos capítulo 10 entraram com incensário na mão na hora foram fulminados não foi depois da manhã foi na hora sabe por quê? porque naquele dia existia um homem que falava com Deus face a face e quando você está num lugar que uma liderança fala com Deus face a face o juízo irmão é na hora se o lugar tem justiça o juízo é imediato então o que que nós precisamos fazer não é criar regras é atrair a presença de Deus a presença de Deus vai colocar cada uma pessoa no seu lugar sabe qual é a palavra que a gente mais ouve no lugar da presença me perdoa é um se perdoando o outro um pedindo perdão sem se justificar isso é corpo de Cristo irmão por isso joga hoje o véu no chão e não parou de brilhar diga eu parei de brilhar eu preciso subir um monte de novo eu preciso buscar mais eu preciso parar o que eu estou fazendo eu preciso eu preciso eu preciso buscar mais talvez nas próximas semanas na sua cela você não vai pregar você vai dobrar o joelho com eles e vai orar e a glória de Deus vai chegar talvez vai ter culto aqui pastor Fred que você vai pregar você vai dizer hoje nós não vamos pregar fecha a porta nós vamos dar uma chapada aqui dentro bota o louvor aí nós vamos adorar só adorar ah mas eu vim aqui ouvir uma palavra esse é o nosso problema a gente pensa que o culto é nosso o culto é dele irmão porque dele por ele e para ele são todas as coisas então entenda que o culto é dele entenda que a obra dele esses dias alguém falou lá no meu van para mim faz uns 10 anos alguém disse pastor eu não vou ouvir mais nos cultos eu digo por quê vocês não cantam aquelas músicas que eu gosto eu digo irmão nós não cantamos para você querida você é muito querida mas nós não cantamos para você nós cantamos para Jesus as nossas canções é para ele é na vertical amém irmãos então irmãos aquelas músicas que exaltam a dor das pessoas não cabem mais na igreja nós temos que voltar a cantar para Jesus você já viu que as músicas que mais vendem é a música que exalta a dor dos outros e aí todo mundo chora na igreja chora se emociona a alma pura mas nunca muda de vida acabou a música volta a fazer mal de novo por quê? porque nós temos que voltar para o Senhor nós temos que cantar na vertical até que ele venha nós temos que voltar a adorar ele na vertical irmãos o que é que os anciões estão vendo que nós não vimos ainda a Bíblia diz que 24 anciões estão ali jogando coroas no chão porque para quem quer coroa na presença dele a Bíblia diz que os serafins estão cheios de olhos você já viu o serafim cheio de olho eles estão diante do Senhor Santo a palavra que eles falam de eternidade em eternidade é santo 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 por que que eles dizem santo porque eles estão cheios de olhos para onde eles olham tem santidade eles não precisam estar cheios de boca eles só precisam estar cheios de olhos porque eles vão cantar o que estão vendo sabe por que que as músicas que exaltam a dor das pessoas são as que mais vendem porque é isso que as pessoas estão vendo na igreja alma então elas fazem música para acalentar a dor da alma e não para adorar a Deus e tem uma coisa os serafins não dizem para Deus santo 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 a Bíblia diz que eles estão cheios de olhos e eles falam um com os outros eles falam entre eles ele é santo ó ele é santo ó viu ele é santo ó ele é santo ei ele é santo ó ó ó ó ó você está vendo a santidade dele o papo da congregação é santo não tem outro ninguém diz você gostou da palavra hoje você gostou do louvor como é que está eu não estou gostando mais dessa igreja o papo da congregação qual é é santo eles não tem tempo para falar de ninguém porque eles estão cheios de olhos eles olham para o outro e dizem é santo ei 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 é santo ei 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 é santo irmão se a gente voltar a falar de santidade não vai sobrar conversa para ninguém sabe qual é o nosso problema é que nós estamos cheios de bocas não cheios de olhos não querido nós não somos como Moisés que punha o véu no rosto para que as pessoas não vissem que a glória já tinha ido se a glória já foi deixa todo mundo ver que já foi peça ajuda para os seus irmãos diga irmão a hora por mim a glória já foi não crie uma glória porque nós vamos crescer de glória em glória nós crescemos de glória em glória se você busca uma glória terrena é nessa glória que você vai crescer e o dia que os aplausos acabarem acabou você também busque a glória de Deus o peso da glória o cabode o poder da sua glória aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus eu quero terminar aqui eu acho que a gente pode dar uma chapadinha agora para de olhar para fora de procurar se segurar em alguma coisa comece a olhar aqui para dentro eu pus a minha lei no vosso interior está chegando um tempo que toda a terra se encherá do conhecimento da glória você vai conhecer o que você tem amém quando você conhece o que você tem você conhece o valor do que tem já era irmão você nunca mais negocia esse valor você nunca mais negocia por isso que eu não cobro para pregar irmão porque eu sei o que eu carrego e eu sei que não é meu eu não posso cobrar por uma coisa que não me pertence escute abra comigo ali de novo em 2 Coríntios capítulo 3 capítulo 3 versículo 11 diz assim e se o que desvanecia teve a sua glória muito mais glória tem o que permanece Emmanuel Deus conosco ele não me prometeu nada ele só prometeu uma coisa eu estarei com você todos os dias da sua vida ele me encheu encheu você da sua glória ele te elegeu Efésios 1 versículo 4 diz que ele te elegeu nele antes da fundação do mundo tirou você dele e depois entrou em você você e ele são inseparáveis por favor viva não o trate na terceira pessoa não o trate como se ele não estivesse aqui não diga se eu me visite ele diz eu moro em você seu cabeção você não entende que eu habito aí eu habito em você mas eu não estou sentindo eu não tinto está gostoso aqui não está? isso ainda não é a presença de Deus quando você fala de Deus você atrai o poder de Deus quando você fala com Deus é que você atrai a presença eu estou aqui falando de Deus então o poder vem sobre você ai e o poder que vem sobre você ele te cura ele te toca ele restaura você só que daqui a pouco esse culto vai acabar você vai embora e sabe quando você para de falar de Deus o poder faz assim ai você vai embarcar no seu carro vai pegar sua moto sua bicicleta ou seu ônibus e vai para casa e você vai dizer uau estava tão bom lá a presença de Deus não é a presença é o poder porque a presença você não sente você conhece porque a presença quando o poder foi embora hoje daqui a pouco o culto vai acabar e nós vamos parar de falar dele o poder baixa ai você diz ah acabou o poder de Deus mas existe uma presença que vai com você para casa mas eu não estou sentindo a presença você não sente você conhece tá mas eu queria sentir eu também sinto eu gosto de sentir então o que é que eu faço eu fecho meus olhos e olho para dentro a presença é só eu e ele irmãos amém a presença não vem porque alguém pôs a mão em você a presença vem porque você construiu um lugar para ela quando alguém põe a mão na sua cabeça vem o poder de Deus que está sobre aquele lugar mas a presença feche os olhos e experimente o que eu estou dizendo essa glória que permanece essa glória não vai embora filha quando o culto acabar essa glória permanece com você maior glória tem aquela que permanece com você receba a graça de Deus na sua vida receba receba isso deixa fluir o rio de dentro de você querido deixa fluir deixa fluir deixa correr de dentro de você essa glória isso bota pra fora isso me ajuda aqui eu gosto disso receba receba a glória de Deus vem Rubens deixa Deus te usar aí deixa Deus tocar você deixa Ele encher você de glória que venha toda a glória pra fora que venha toda a glória pra fora toda a glória pra fora se a glória que desvanece tem a seu poder maior glória tem a que permanece cara tem uma glória que permanece dentro de você e ela não vai acabar quando o culto acabar ela vai com você pra casa ela vai dormir com você ela vai trabalhar com você amanhã e toda vez que você levanta a mão toda vez que você entrar no carro toda vez que você clamar por ela Ele diz clama-me e eu responder e anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabe isso tu és santo isso levante suas mãos e chame por Ele chame por Ele chame por Ele sai do seu lugar vem aqui na frente me deixa tocar você por favor tu és santo tu és santo 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 tu és santo tu és santo Tu és santo Tu és santo Começa a dizer pra pessoa que está do seu lado, ele é santo Diga pra ela, ele é santo Diga pra pessoa que está do seu lado, ele é santo Ele é santo Diga, 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 diga Tu és santo Tu és santo Ele é santo Tu és santo Tu és santo Santo, santo, santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Diga pra quem está do seu lado, ele é santo Ele é santo, querido Só ele é santo Ele é santo Só ele é santo Essa tem que ser a nossa conversa Ele é santo A nossas conversas É sobre a santidade dele E mais nada A nossa conversa na igreja É sobre a santidade do seu amor Ele é santo 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 Aleluia Aleluia Construa um lugar pra presença, irmãos Se a glória que desvanecia Teve a sua glória Muito mais glória tem A glória que permanece Eu não preciso sentir pra saber Eu preciso saber Pra sentir Aleluia Enquanto os dias que você menos sente É os dias que ele está presente Mais presente A fé não sente A fé sabe Por isso que sem fé É impossível agradar a Deus Deus quer que você saiba Que ele habita Que ele está presente Deus quer que ele Deus não improvisou com você Ele Ele planejou Ele não improvisa Ele planeja Você não é um erro de percurso Não importa como você chegou na terra Ele planejou Não importa Você pode ser fruto de um estupro Fruto de um incesto Você pode dizer pra mim Eu fui rejeitado Desde o ventre da minha mãe Mas a sua vida, Fred Não começou no ventre da sua mãe A Bíblia diz que Deus Se elegeu nele Antes da fundação do mundo O ventre que você nasceu Foi Um lugar de passagem Não importa Onde você foi rejeitado Eu sei Onde você foi desejado Ele planejou você Ele planejou Ele planejou pra você viver E viver uma vida em abundância Então eu vou pedir uma coisa pra você Saia da fila da bênção Por favor Saia da fila da bênção Da igreja Deixa isso pros novos convertidos Que estão chegando agora Que ainda não conhecem ele E sabe como eles vão conhecer Os que estão chegando agora Se eles veem você Que está há 20 anos na igreja Adorar a Deus Como ninguém nunca adora Eles vão querer O que você carrega Eles vão querer O que você tem Saia da fila da bênção Entra aí na fila do propósito Você quer ser santo? Eu também Só tenho uma maneira De ser santo Ele diz Anda na minha presença E ser perfeito É o único lugar Que você consegue Manifestar a perfeição É com Ele E Ele não busca os perfeitos Ele busca os sinceros Porque é Ele Que aperfeiçoa você A presença dEle Cobre toda a sua imperfeição Quando o diabo Olha pra você Não vê você Ele vê Jesus Claro Se você deixar a sua vida E viver a vida Que Deus tem pra você Ele vê o sangue Da cruz em você Por favor Constra um lugar Pra Deus E seja feliz Seja livre Seja livre Seja livre de opiniões Seja livre de críticas Ou de elogios Seja livre do que as pessoas Pensam Deixa elas ver você de cara Não precisa botar o véu Para as pessoas acharem Que você é santo Não precisa botar Fazer uma postura de crente Para as pessoas acharem Que você é crente Não precisa Nem empolar a voz Para as pessoas acharem Que você é ungido Seja você mesmo De cara limpa Enquanto você pecar Diga eu pequei Enquanto você fizer errado Diga eu fiz errado A glória não vai embora Ela vem com mais força E a glória da segunda glória É sempre maior Do que a primeira Porque o membro do corpo Que carece de mais honra É pra este Que o Senhor honra mais Por isso Vós que sois forte Tende paciência Com os mais fracos Pega na mão Da pessoa que está do seu lado Deixa eu terminar Diga pra pessoa Que está do seu lado Saia da fila da bênção Entre na fila do propósito Descubra o seu propósito Você não vai ser feliz Juntando dinheiro Fala pra ele Você não vai ser feliz Juntando dinheiro Você não vai ser feliz Sendo famoso Você não vai ser feliz Tendo coisa Você vai ser feliz Fazendo o que Deus Te chamou Pra fazer Você vai ser feliz Refletindo a glória De Deus Levanta a mão Desse campeão Aí pra cima Pai Em nome de Jesus Eu oro Por esta casa Essa rocha eterna Senhor Eu oro Pela vida Do pastor Fred Da sua esposa Dos seus filhos Dos seus ministros Da sua congregação De tudo que leva Seu nome E seu sobrenome Eu oro Senhor Deus Por esses ministros Eu oro por todos aqui Que diretamente Ou indiretamente Senhor Tem contribuído Pra que esta casa Cresça e se desenvolva Senhor eu oro Eu oro pelo doente Que está aqui Nesta noite E eu declaro ele Curado para tua Eu declaro que ele Vai fazer novos exames E ele está curado Para tua glória Eu oro Pra aquele que está Oprimido Depressivo Que ele seja curado Aqui agora Senhor Eu oro Pra aquele que está Endividado Senhor Pra que o teu nome Se propague Na vida dele E ele se estabeleça Na terra E se torne Um provedor De nações Eu oro Senhor Pra todo o lar Destruído Por toda a família Desinstituída Eu oro Pra que o Senhor Põe as suas mãos E traga virtude No lar Eu oro Por esta rocha eterna Senhor Eu oro Por esta casa E declaramos Que o milagre Do Senhor Hoje eu vi aqui Pai Um rompimento Do teu espírito Eu vi É como se o Senhor Virasse uma chave De 110 Para 220 O Senhor O Senhor está aumentando A voltagem Está aumentando A dimensão O Senhor está Aumentando A força O Senhor aumenta A força Desse lugar Aqui Aumenta 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 A glória Amém Amém Agora diga Pra quem está perto De você Joga o véu No chão Cê é tu Homem Cê é tu mulher Se você é mulher Fala pra ela Cê é tu mulher Não é pecado Ser gente Amém Aplauda o Senhor E seja Senha do Espírito